Marido de Jojo Toddynho protagoniza Barraco em Boate após crise de ciúmes e é expulso do local. Mas antes da notícia, peço que deixem seu like, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e se inscrevam no canal. Casados há praticamente uma semana, o marido de Jojo Marontini, Lucas Souza, protagonizou uma confusão daquelas em plena lua de mel. O casal curtiu uma balada no Ceará quando Lucas teve uma crise de ciúmes com a aproximação de um garçom e foi convidado a se retirar do local. Ele chegou a xingar o funcionário e o ameaçou querendo ir para as vias de fato com o homem. De acordo com o site Diário Online, testemunhas que estavam presentes no local afirmaram que o oficial do exército teria chamado o funcionário de merdinha e o puxado pela gola da blusa. Em seguida, os seguranças foram acionados e gentilmente convidaram o marido de Jojo a se retirar do evento. Ainda de acordo com pessoas que estavam no local, a cantora não se abalou com a situação e sem reação, continuou sentada mexendo no celular. O casal também estava acompanhado de seus seguranças particulares, que gravaram o momento do conflito. A assessoria de Jojo até o momento não comentou sobre o caso.